A produção industrial brasileira cresceu em maio e superou as expectativas do mercado. A produção industrial do país tem alta de 0,3% em maio na comparação com abril. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta terça-feira, o setor teve um avanço de 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse dado de maio é um alento do setor industrial como um todo crescendo. E essa era a nossa grande expectativa de como seria o resultado de maio da indústria. Na comparação com abril, as maiores influências positivas sobre o resultado da indústria vieram dos setores de máquinas e equipamentos, que cresceu 12,3%. A produção de coque, um combustível fóssil usado na indústria metalúrgica e também de derivados do petróleo, cresceu 7,7%, seguida pela indústria de veículos, reboques e carrocerias, que teve um saldo positivo de 7,4%. Por outro lado, produtos alimentícios e farmoquímicos e farmacêuticos registraram queda. O resultado da produção industrial foi melhor do que o previsto pelo mercado, cujo consenso esperava variação nula. Também nesta semana, o mercado financeiro aumentou a previsão de crescimento do PIB para este ano pela oitava vez. Segundo a projeção do boletim Focus, que reúne a projeção de mais de 100 instituições do mercado para os principais indicadores econômicos do país, o Brasil deve crescer 2,19% em 2023. Há uma semana, a previsão era de crescimento de 2,18%. A estatística oficial do governo ainda prevê crescimento de 1,9% ao ano. Certamente nós vamos conseguir gradativamente reativar o crescimento da indústria e com isso você tem todo um efeito positivo. É um setor importantíssimo para a economia.